Música SonSquad! Hello! Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, boa tarde pra quem é de boa tarde Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste delicioso canal Chester aqui Eu vou mostrar pra vocês todo o conteúdo do novo evento de coleção do SonSquad Beleza pessoal, hoje não vai ter live, não vou fazer live, optei em não fazer live Porque eu quero mostrar pra vocês várias das partes do conteúdo que vai ser entregue neste evento Começando obviamente por os prêmios gratuitos, esse aqui é o mini passo de batalha Como a gente já havia mostrado por meio de vazamento e algumas outras informações Também estava contida no trailer o showcase de algumas skins Como foi o caso da skin da Charge Rifle, que seria essa Sting Ray Skin muito bonita por sinal E o melhor de tudo é que ela é gratuita, juntamente com a skin Outboard Overdrive da Rampage Que parece que é uma recolor, parece muito que é uma recolor Mas ainda é de graça né, é bem sun, bem verão mesmo né, olha as cores tipo Meio piscina, amarelado, eu adoro essa combinação de cores Inclusive a minha skin preferida da 301 é mais ou menos nessa pegada também Mas vamos lá, a gente tem a Bad, né, do Level 1 Bad Sun Squad, temos musiquinha Ah, será que é aquela música eletrônica? Não, acho que não é aquela eletrônica do trailer Mas parece ser legal, meio latina né Pegada eletrônica A gente tem tracker, pra quem que é? Pra Maggie Tracker pra Maggie E pro Kostick, legal Temos Apex Pack, gratuito Pack pra Maggie, né Enfim, vai ser pra Maggie e pro Kostick Não vou voltar aqui Temos este Weapon Charm From Memories Legal, interessante Charm, Charm Temos uma skin pra Bangalore Eu não sabia que tínhamos uma skin pra Bangalore Que seria gratuito do Minipass Eu achei que ela era A conteúdo do próprio Das próprias skins, né Daqueles 24 itens cosméticos Deste evento de coleção Depois temos, obviamente A skin da Rampage E da Charge Rifle Como já mostrei pra vocês E obviamente o Tracker Tá Vamos pro evento A gente tem aqui Como primeiro item O Day of the Office Que é um frame pro Newcastle Depois temos Frame para o Fuse Bem simplão Podia ser de graça, né Porque, pô Gostar dinheiro com isso aqui é complicado Temos um emote Um rolo spray, na verdade See you there O morceguinho da Vantage Curtindo as férias Da hora Temos um emote Pra catalyst Um chazinho Inclusive a skin lendária deste evento Pra catalyst é bem bonita, cara Newcastle emote Keeping it loose Da hora Bem Newcastle mesmo, né Depois temos uma pro Profeta Praticante de Yoga Meio lutador Performer of the Heart Da hora Temos essa skin pra Mag Achei legalzinho até Essas folhas aqui Ficaram bem legais Nela E o detalhe da água Na calça também Ficou bem legal Na calça e na jaqueta Gostei Soco tropical Depois temos uma skin Power Cost Que legal, cara Que ficou essa animação Do cano aqui Ah, mano Que skin bonitinha Que legal, velho Esse evento De fato Promete, cara Que legal Gostei Temos uma skin Pra Volt Skin épica Também Vale a pena Gostei Pra triple take Também é legal E animada também, né A gente vê as As bolinhas de De água Water sniper Legal Temos essa skin Da Devotion Eu sei que achei Meio paia Mas beleza É bem Tem nível de rara Na verdade, né Nem de épica E por fim Temos uma skin Da Hemlock Também Bem nível de épica Não sei porque Tá aqui Mas Whatever Se você comprar Se você precisa Comprar a herança Da Ashe Se você quer Comprar a herança Da Ashe Você vai ter que Adquirir Essas duas skins Já já eu mostro A skin A Herlone Da Ashe Pra vocês Temos inclusive Essa skin Da Ashe Aqui Peerless Skin Ok Bonita Até Eu achei que Por ser uma skin Lendária Os detalhes Aqui das bolinhas Podia ter ficado Um pouquinho melhor Mas Opinião Temos pro Mirage Skin pro nosso Mirageão Aqui A pernona dele Legal demais Sub Mirage Eu não sei se eu vou Comprar essas skins Essas skins Que ridicularizam Os personagens Eu não curto muito Cara Sei lá Não é muito A minha vibe Olha esse detalhe Do Bandage Na perna dele Cara Pô Da hora Legal Parece o Max Steel Não parece o Max Steel Tá parecendo o Max Steel Temos uma skin Lendária Pro Fuse Chamada License to Steel Licença pra Relaxar Que legal Mas é meio Épica Não sei Ou não Queria ver o tênis Dele que ele tá usando Aqui Depois temos essa aqui Do Newcastle Que não muda As skins do Newcastle São bem padrão Não achei Grande coisa Waterproof Tá escrito ali Ele também tá de shorts Mostrando as pernoca Temos da nossa rainha Olha o detalhe das pernas Dessa mina Cara Que massa que ficou Bem torneadinha E a luba ficou linda Olha o brinco dela De conchinha Que da hora Pô Ficou linda demais Mas essas pernas aqui São apaixonantes Pelo amor de Deus Se liga Enfim Temos a skin do Seer Também com as pernas Bem No grau Chamado Seerside Como chama a skin da luba Nem preste atenção Trouble in Paradise Legal Esse detalhe também Da cintura dele Ficou legal E nos braços Gostei Depois temos a da Keralish Que pô É Eu acho que é a melhor Desse evento aqui Cara Ficou legal A skin dela Ficou bem bonita A skin dela Curti Temos uma skin Para a Alternator Chamada Shellshot Pra combinar Com a skin da luba Essa aqui vai combinar Com a skin Do Acho que da Ash Ou do Mirage Acho que da Ash Parece que tem um ovo Aqui do lado Cozido Com o bigode Ah não É pro Seer É pro Seer É o bigodinho E o E o Tapa olho dele Legal Depois Pra pecar Essa aqui combina Com a Ash Com certeza E tá uma Belíssima Duma skin Esse brilho Esse brilho Na lateral Aqui dela Cara Olha só Faz toda a diferença Baltic Rush Gostei muito Queria ver o Iron Sight Dessa skin Ah é o Iron Sight padrão Das skins da Da Peace Keeper Da PK Legal Cara Esse pau Até pega Essa skin Mano Perchase Eu tenho Suficiente pra comprar Vamos ver E por fim Temos Da Havoc Resuscitator Reanimador Acho que é Que é um skin Ok né Nada demais E por fim Temos Claro A Herlum Da nossa Queridona Ash Strongest Link Conexão Mais forte Link Mais forte Aquele nome Que eu havia vazado Pra vocês Não é o nome Real Deve estar no site Eu não me lembro Agora Porque tem a versão PTBR já Dos patch notes Então vamos lá Olha só A referência Claro aos pilotos De novo Como a gente Já desconfiava Aí a gente Tem também Banner Frame Ah Poderosa Hein filho Se liga Não Ficou legal Ficou bem Legal E combina Com ela O Nunchaku Porque os Nunchaku Exige toda a maestria Pra você Não é tipo uma espada Que você brinca Ali já era Tá ligado Eu achei que combinou Eu achei que combinou muito No Nunchaku Com ela Diante da maestria Da Ash Enfim Espero que vocês tenham gostado Do nosso showcase SunSquad Já está ativo É claro Que eu trouxe pra vocês No vídeo anterior Todos os patch notes Mudanças Porque Havia 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 Umas Mudanças Em gameplay Por exemplo A Volt Voltou pro chão A Ash Também foi bem Embufada Inclusive Vou testar ela Pra ver como é que está Faço um gameplay Pra vocês E trarei em breve Gameplay E minhas Observações Ou impressões iniciais Sobre Os novos buffs Para Ash Beleza Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido Grande abraço Fiquem bem Bye bye now Tchau 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 Tchau